Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa bolsa chiquérrima, a cara da riqueza sem nenhuma costura e ainda personalizada. Eu personalizei em casa e vou mostrar tudo pra vocês Pra quem é novo por aqui, o meu nome é Lavine, bem-vindos ao canal Criar e bora pro passo a passo Então, pra fazer essa bolsa, eu tô usando aqui um gorgurão, um tecido bem encorpado, pode ser qualquer tecido bem encorpado medindo 47 de largura por 1 metro de comprimento, tá? Aqui ele tá dobrado ao meio porque eu já vou usar ele assim pra fazer a bolsa, tá? Mas ele tem 1 metro aqui por 47, tá? Então, a gente vai precisar dobrar, eu vou dobrar agora ao contrário Essa bolsa é muito rápida de fazer, super fácil e fica super bonito Antes de fazer o fechamento aqui das laterais, eu vou fazer a bainha nas bordas da bolsa, tá? Então, eu vou dobrar duas vezes. Se quem quiser passar com o ferro de passar roupas, né, fica melhor Vai ficar mais certinho. Então, eu vou dobrar uma vez e vou dobrar de novo Vou fazer a mesma coisa nessa parte e naquela ali E agora que eu já marquei, né, e passei com o ferro pra deixar bem bonitinho, né? Bem marcadinho as duas bordas, né? Dos dois lados da bolsa Eu vou colar com a cola quente E eu vou colando aos poucos Agora eu dobrei o tecido assim, né, pelo avesso E eu vou colar aqui as duas bordas da bolsa Também com a cola quente Eu vou começar aqui pela borda pra não ficar... Pra não ficar esparelho aqui, né? Porque se a gente começa lá por baixo, depois chega aqui, dá uma diferença Ah, gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês é quanto à cola quente Pra fazer esse tipo de trabalho, a gente precisa usar uma pistola de cola quente Que esquente bem, tá? Então, a cola quente, ela precisa estar bem quente Pra que o tecido cole e fique bem resistente Essa minha pistola eu comprei na Shopee E eu adoro, é muito boa mesmo O preço dela foi super em conta Eu não lembro quanto eu paguei Mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Pra se vocês quiserem adquirir Vale super a pena O biquinho dela é bem fininho Pra fazer aqueles detalhes, né? Quando a gente não quer passar muita cola Ela sai super bem Não fica pingando, né? Como as outras que a gente compra por aí Eu gostei muito E indico pra vocês Agora, ó, esse aqui é o fundo da bolsa, tá? Eu vou medir 7 centímetros Aqui, vou marcar E vou medir 7 centímetros Centímetros de altura também E vou marcar Tá? Vai ficar um quadradinho aqui Exatamente um quadrado De 7 por 7 E agora eu vou cortar Essa parte aqui E eu vou deixar o link Aqui na descrição desse vídeo Dessa outra bolsa de praia Que eu fiz o ano passado E que ficou muito legal também Acho que vale a pena conferir E agora é só abrir Essa parte assim Ó, vou abrir aqui Ó, pego Esse cantinho com esse E vou colar Agora essa parte aqui Tá? Vou colar assim Ó, tá dando pra ver? Vou colar aqui, ó Essa parte que tá aberta aqui Vou colar aqui Vou fazer a mesma coisa nos dois canos Tentando deixar a costura aqui, ó Bem no meio, tá? Automaticamente ela já vai ficar no meio Ó, a estrutura tá prontinha Vamos desvirar pra ver como é que ficou Se ficou certinho Olha que rápido de fazer, gente Ó, como é que fica Aqui, ó, certinho Tá? Agora pra ela ficar mais estruturada A gente precisa cortar um papelão aqui Eu vou forrar com esse mesmo tecido Pra colocar aqui no fundo da bolsa Então cortei já o papelão aqui, ó Mais ou menos do tamanho Do fundo da minha bolsa Deixa eu medir aqui pra dizer pra vocês O quanto ficou Esse aqui ficou com 27,5 Por 15,5 E agora eu vou forrar com o mesmo tecido Ó, ficou prontinho Agora é só colocar aqui dentro da bolsa E pode colar se quiser E pode colar se quiser Ou se quiser também pode deixar solta Porque pra fazer a limpeza é melhor, né? Porque aí a gente pode retirar Se precisa lavar essa parte, né? Aí tira a parte do papelão Pra fazer as alças Eu vou usar esses dois pedaços de sisal aqui Que é um sisal bem grosso Pode ser um cordão, né? Bem grosso também E eu vou forrar esse sisal com o mesmo tecido Tá? Com esse tecido aqui Só que eu vou forrar agora nesse sentido assim Vai ficar todo listradinho Olha, gente Cortei então uma tira com 6 centímetros E aqui ficou com 50, né? Ficou com um pouquinho maior Que o tamanho aqui do sisal ficou com 45 E agora antes de eu revestir aqui Eu vou dar uma dobradinha só em um dos lados Que vai ser a parte que eu vou colar por cima depois Pra ficar com acabamento mais bonitinho Então eu vou pegar essa bordinha aqui E vou fazer uma bainha aqui bem pequenininha Eu vou colar com a cola quente Agora eu nem vou passar Porque é bem pequenininha aqui Então eu já vou colando direto E agora pra revestir Eu vou começar pela borda que eu não fiz a bainha Então eu vou colar essa borda que eu não fiz a bainha No sisal E vou deixar uma sobra de cada lado aqui Então mais ou menos a mesma medida Que eu deixar de um lado aqui E vou deixar do outro Tá? Então eu vou colar assim E eu vou começar colando aqui Aí agora esse lado que tem a bainha Eu vou colocar por cima E vou colar Ó, e ficou assim Vou fazer a mesma coisa na outra alça E depois a gente vai fazer o acabamento aqui nessas pontas E aí eu vou fazendo as duas juntas E mostro pra vocês Agora que eu estou com as duas alças prontas Eu vou colar essa parte aqui que sobrou, ó Vou passar cola aqui E vou achatar essa parte aqui Porque essa parte aqui depois eu vou colar aqui Essa parte aqui pode ser depois colada ou costurada Música 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 E pra selar essas pontinhas e não desfiar Eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui Música Música Agora com o auxílio de alfinetes Eu vou posicionar as alças mais ou menos aonde eu pretendo colar Música Música Pra depois sim, né Eu me certificar de que tá bem certinho no lugar E aí depois sim eu colo E aí pode ser Aqui até dá pra costurar a mão, né Pra garantir que vai ficar bem Vai ficar bem preso, né E aí dá pra dar uns Dá pra colar e dar uns pontinhos a mão também Música Música Tá certinho Então agora eu já posso colar Música 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 E eu vou colar esses acabamentinhos aqui, ó Música 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 Agora eu vou personalizar A minha bolsa Então eu tenho aqui um tecido de algodão Eu não fiz ainda com esse tecido tão encorpado assim Eu já fiz com o tecido de algodão cru E deu certo, tá Agora eu vou tentar com esse aqui Porque eu não tenho mais o tecido de algodão cru Então eu vou tentar com esse E eu vou imprimir desse lado aqui Porque eu quero esse lado clarinho E aqui eu tenho uma folha adesiva Dessas que a gente usa na impressora É uma folha, é uma etiqueta Mas é daquelas inteiras, tá Então eu vou tirar essa parte aqui E vou colar o meu tecido aqui, tá Nessa parte aqui Pra deixar ele mais Com uma base mais resistente Pra passar na impressora Então eu vou colar assim Então eu fiz a arte aqui no Canva Eu personalizei com a letra do meu nome Ali o meu nome por extenso Mas vocês podem fazer como quiserem Podem colocar uma logomarca Se vocês têm uma marca, né Podem fazer como quiserem E aí eu já posicionei aqui Na minha impressora a folha, tá Coloquei virada o tecido pra baixo Porque a minha impressora vira E agora eu vou mandar imprimir Gente, ó Com esse tecido mais grosso Não consegui A impressora não tá puxando Não tá conseguindo imprimir Então eu vou colar esse tecido de algodão aqui Ó, bem fininho Vou colar na folha Vou fazer a mesma coisa Vamos ver se vai dar certo agora A gente já colhei aqui em cima Ó, esse tecido é bem mais fininho Agora eu vou recortar aqui toda a volta E eu acho que esse vai dar certo Porque com o algodão cru eu já fiz E deu certo E esse é um pouquinho mais fino ainda Que o algodão cru Então com o tecido fininho deu certo Tá, eu imprimi duas vezes Porque se der alguma coisa errada Eu tenho já uma outra impressão Eu vou separar agora aqui Porque eu vou precisar só de uma Pra colocar na bolsa, né Até poderia colocar dos dois lados Mas eu vou colocar só de um lado Então eu vou usar essa aqui Essa aqui eu vou deixar reservada Eu ia usar o silicone Pra fazer a permeabilização aqui E o efeito emborrachado Mas como esse meu silicone aqui é branco Agora que eu fui ver Ele não é transparente Eu vou usar essa outra cola aqui Que é um adesivo plástico Aqui é parecido com o silicone Vamos ver se vai dar certo Então eu vou aplicar aqui Mas vocês apliquem aí O silicone transparente Que dá certo Eu vou precisar também de uma espátula Então eu vou começar aplicando aqui Por fora E eu vou puxando Até cobrir toda Toda minha figura aqui E eu vou colocar aqui Tá, agora eu vou aguardar a secagem Eu vou descolar daqui Como esse tecidinho aqui é muito transparente Então eu vou colar No mesmo tecido que eu imprimi Tá, pra ele ficar duplo Então eu vou usar essa cola universal aqui Pra colar Eu vou passar a cola E vou espalhar com a espátula também E assim que secar É só recortar aqui na volta Da borda desse quadrado E eu vou colar E eu vou colar bem aqui Com a cola quente E eu vou colar só na borda Só na bordinha aqui Na volta Com a cola quente E pra deixar mais chique ainda Com a cola quente dessa bolsa Eu vou amarrar esse lenço aqui Que vai dar um charme a mais Aí pode ser um lenço com vermelho também Eu acho que o vermelho também combina super bem Com essas cores listradas aqui Fica um estilo navy bem legal O que vocês acharam? Olha só que charmosa que ficou E se tu gostou desse vídeo Gostou das minhas dicas Por favor Me deixa um like Um comentário Te inscreve no canal Se não for inscrito E compartilha com os teus amigos É muito importante Que esse vídeo chegue Que é o maior número possível De pessoas Pra que eu tenha Muitas visualizações E o canal cresça cada vez mais Assim eu vou poder trazer Cada vez mais Conteúdo de qualidade Técnicas diferentes Pra mostrar aqui pra vocês Muito obrigada Um beijo E até o próximo projeto E até o próximo projeto